Oi, oi meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo novo no canal, espero muito que vocês gostem. Se gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, curte, comenta e compartilha também que é muito importante. E vamos para mais um vídeo novo aqui no canal. Vou fazer uma postiça realista, me pediu essa decoração lá no Instagram e cá estou eu para fazer para vocês. Minhas unhas já estão coladas, estou utilizando a unha da Fonelho no modelo estileto, mas pode ser qualquer modelo de sua preferência. É uma decoração linda com um azul maravilhoso, vou deixar aqui a foto passando para vocês poderem ver a inspiração que me pediram. E simplesmente ficou maravilhosa essa decoração de hoje. E bom, meus amores, unhas prontinhas, dei uma leve lixada na ponta, tá? Só para deixá-la um pouquinho mais estreita ali na ponta e vamos começar a decoração. Vou vir com um nude da Risqué para fazer a minha cor de fundo. Na inspiração seria uma cor um pouco mais clara, porém eu não tenho, então vai ser nude mesmo. Vou fazer duas camadinhas em cada unha para ficar o tom bem uniforme e a cor do jeito que eu quero. Você pode estar utilizando outra cor de fundo se você preferir também. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo a lista com todos os produtos que foram utilizados, nome, referência da cor, tudo bonitinho, certinho. Então se você quiser saber, é só lá embaixo e dá uma olhadinha que vai ter toda a referência. E se você quiser me pedir alguma decoração também, você pode me pedir aqui no YouTube ou lá no Instagram também, é de sua preferência. E se você tiver a foto, fica melhor ainda, fica mais fácil de eu conseguir reproduzir a decoração que você quiser. Bom, depois de ter aplicado duas camadinhas em cada unha e esperei o esmalte secar, agora eu vou vir com esse esmalte aqui da Impala, o Reconnect, na cor Araras Onlines. Vou estar utilizando ela, ele é um azul maravilhoso, vou estar utilizando para fazer a nossa decoração de hoje. Vou fazer aquele efeito marmorizado que vocês já conhecem aqui. Coloco um pouco do esmalte num potinho. Estou usando um pratinho, aquele Spirex de xícara, então estou utilizando ele que é mais fácil para conseguir limpar. Agora vem com o esmalte branco, esse daí é o pétala branca da Colorama, mas pode ser qualquer esmalte branco, tá? E vem com um palitinho e vou misturando, lembrando que você não pode mexer muito, senão vai perder o efeito do marmorizado. Coloquei mais algumas gotinhas de azul, porque eu achei que estava branco demais, então não ia ficar tão parecido com a referência. Você vai dosando ali aos poucos, não faz uma quantidade muito grande, porque senão o esmalte vai secar e você não vai conseguir utilizar ele. Se você puder usar o esmalte em gel, use que é mais fácil do que o esmalte comum, e você não tem que se preocupar, vai secar e tem que sair correndo para fazer. Peguei um pincel bem fininho e vou usar ele como se ele fosse uma pazinha. Vou depositando e vou puxando o pincel, assim ele vai depositando o esmalte e fazendo o efeito que eu quero. Esse tipo de unha acaba demorando um pouquinho mais para secar, porque a gente faz uma camada um pouco mais grossa com o efeito do marmorizado. Fui colocando ele na parte de cima, peguei mais ou menos ali a referência da unha, e tentei reproduzir. O bom é que você não precisa deixar aquele formato certinho, retinho, ele pode até ficar nesse formato mais de ondulação, que assim dá um efeito bem mais legal do que se você colocar totalmente retão. Então é bem fácil de fazer, não tem segredo, gente, é muito fácil de fazer. Tu faz a misturinha e depois vai pegando o esmalte como se fosse uma pazinha mesmo, e depois vai depositando. Pode fazer qualquer formato que você quiser, fica um efeito muito lindo, um efeito muito legal. Tenta pegar umas partes que tenham mais branco, vai pegando de lugar separado, não pega sempre do mesmo, não, que é para fazer um efeito ficar um pouquinho diferente, né? Porque o efeito marmorizado, ele nunca fica igual, gente. Você pode tentar reproduzir uma unha com efeito marmorizado, mas nunca vai ficar igual, porque ele tem essa coisa de ser o único em cada decoração que você faz. Fui depositando tudo bonitinho ali, foi vendo como estava ficando, aí sempre vou tirando e limpando, tá? O excesso que ficou ali. Como eu não ia conseguir reutilizar, eu vou fazendo novos, e assim, por isso que tem que ir fazendo de pouquinho em pouquinho, para você não estragar muito o esmalte. Fui fazendo a minha misturinha, e vou repetir o mesmo processo em todas as unhas, até tudo ficar prontinho em formatos diferentes, tá bom? Fui. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.